Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico Braga, bem-vindos ao meu escritório. Você é feliz? O que é felicidade pra você? Ah, você acha que felicidade é muito pessoal? Cada um tem a sua? Não. Os cientistas já sabem o que é felicidade e já sabem como fazer você ser feliz. Muita gente acha que pra ser feliz você precisa ter sucesso, mas aí veio a psicologia positiva e falou assim, não, não é o sucesso que vai te trazer a felicidade, é a sua felicidade que vai trazer o seu sucesso. O que é psicologia positiva? É um ramo da psicologia que surgiu em 1998. Cara, é muito novo. E ela se propõe a analisar o seguinte, a psicologia mais antiga, ela analisava as pessoas que estavam abaixo dessa curva. As pessoas que tinham depressão, transtorno, pessoas que não estavam na normalidade, mas pro sentido pior. Ao longo do tempo, os psicólogos foram percebendo que tinha muita gente que, até em meio a crises, tava num ponto acima de felicidade. Tavam mais gratas, mais felizes, mais dispostas, mais alegres. E aí eles pararam pra pensar assim, pô, por que a gente não estuda as pessoas que estão acima dessa curva? E aí nasceu a psicologia positiva. Bem, o Jeito Harvard de Ser Feliz foi escrito pelo autor Sean Asher, que é um desses psicólogos positivos. Ele estudou em Harvard e a maioria das suas pesquisas foram feitas lá. Por isso que o livro chama o Jeito Harvard de Ser Feliz. Mas o que ele quer dizer com o Jeito Harvard de Ser Feliz? Não é só da galera de Harvard, é da galera que... o que a ciência diz sobre a felicidade. Acontece que o nosso cérebro, ele é programado pra apresentar um melhor desempenho, não quando ele tá neutro ou quando ele tá triste, mas sim quando ele está positivo. Mas no mundo de hoje, nós sacrificamos a nossa felicidade pelo sucesso. E aí é uma coisa irônica, porque a gente corre atrás do sucesso, estressando o nosso cérebro, mas sendo que ele apresenta melhores resultados se a gente estiver feliz. Então, a lógica da psicologia positiva é a gente ser feliz antes e o sucesso vem depois, porque nós estamos com as nossas ferramentas cerebrais mais afiadas para desempenhar as tarefas que nós propusermos a fazer. Bem, o objetivo desse livro é muni-lo de ferramentas científicas comprovadas que se você seguir, você vai ser feliz. É o que o autor diz, né? Essas ferramentas são um conjunto de hábitos que você tem que desenvolver todos os dias, que comprovadamente garantem a sua felicidade e realização. Então, é você cultivar atitudes e comportamentos. Ser feliz não é acreditar que precisamos mudar, é perceber que podemos. Tudo começa com as crenças. A crença de que os nossos genes nos definem é o mito mais ruim da cultura moderna. Crença tá dentro de você, é uma história que você conta. Inclusive, teve um professor nosso, um Master Coaching, que ele fez um exercício muito legal. Vou fazer esse exercício com vocês. Pense agora no salário, um salário bom que você quer ganhar por mês daqui a um ano. Beleza, pessoal? Agora, dobra esse valor. Dobrou? Agora, dobra mais uma vez. Dobrou? Agora, dobra mais uma vez. Não perde as contas, não. Dobra mais uma vez. Agora, dobra mais uma vez. Esse exercício, eu acho que ele chama cinco vezes mais, que ele vai pegar numa crença bem arraigada na maioria das pessoas. Vê se isso aconteceu com você. Geralmente, você pensa num valor. Sei lá, caralho, 50 mil reais. Meu irmão, caraca, se eu ganhar 50 mil reais por mês é muita grana. Aí, quando eu falo, dobra esse valor, aí você, cara, 100 mil reais por mês? Não, não. Pera aí. Dobra esse valor, 200 mil reais? Eu vou dobrar cinco vezes o valor, né? Então, você tá ganhando 50 mil, aí 100 mil, 200 mil, 400 mil, 800 mil, 1 milhão e 600 mil por mês. Quando você chega nesse valor, tem uma crença dentro de você que foi colocada pela sua família, sua mãe, seu pai, que você não se sente merecedor disso, né? É comigo que aconteceu isso. E foi exatamente isso. Eu pensei 50, lá, 1 milhão e 600 mil. Cara, com 1 milhão e 600 mil por mês, você fala assim, velho, não. Tipo assim, eu não mereço ganhar isso, eu não tenho capacidade de ganhar isso, não tem pra quê eu ganhar isso. Se eu ganhar isso, eu vou ser uma pessoa ruim, porque eu vou ganhar muito dinheiro, e quem ganha dinheiro é uma pessoa ruim. 1 milhão e 600 mil, eu começo a rir, você começa a suar, você começa a não se ver naquilo. Mas, onde tá escrito que você não pode ganhar 1 milhão e 600 mil por mês? Tá definido isso em algum lugar? É uma lei? Não. É uma crença. É uma história que você falou pra você mesmo. E você não pode ganhar esse dinheiro. E se você acredita nisso, é uma coisa que... Não é que você acredite conscientemente nisso, mas tá dentro de você isso. E se tá dentro de você isso, você nunca vai conseguir prosperar. Vai chegar em algum momento da sua prosperidade que essa crença vai sabotar. Mas como é que então a gente muda essa crença? A gente muda de duas formas. Ou a gente muda através dos sentimentos. Como que a gente faz isso? Imersão. Sacou? Vai pra um retiro de imersão, de sucesso. São essas experiências que os sentimentos trazem que vão conseguir mudar essa crença. E tem outras ferramentas. Tem uma ferramenta aqui nos pensamentos que pela repetição você consegue mudar a sua crença. É você escrever perto de você, o seu ambiente, em algum lugar e você repetir pra você todos os dias. Eu vou, eu posso, eu quero. Aí você vai martelando pra você até que você muda. Tá, e a gente tá falando de felicidade do jeito raro de ser feliz. E como os cientistas definem a felicidade? Felicidade é você experienciar emoções positivas. Prazer combinado com o senso mais profundo de sentido e propósito. Mas também tem outra definição de felicidade que o autor fala aqui pra ele. Felicidade é quando buscamos atingir o nosso pleno potencial. Você descobre qual é o seu potencial naquelas tarefas em que você entra no estado de flow. Quando você tá fazendo algo e você não sente o tempo passar. Você fica completamente imerso naquilo. E aquela atividade te alimenta também. Fica a dica aí. Pra você ser feliz, você tem que descobrir onde está o seu potencial. Ah, mas, pô, Fred, como é que eu descubro qual é o meu potencial? Aí tem um site que faz isso pra você. Óbvio que tem um site. Tá aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar nesse site e ver quais são os seus pontos fortes. E lá você vai começar a vislumbrar onde está o seu potencial. E é de graça. Bem, o livro é dividido em três partes. A primeira parte do livro fala sobre a psicologia positiva. A segunda parte ele vai falar dos sete princípios da felicidade. Que são o benefício da felicidade. O ponto de apoio e alavanca. O efeito tétris. Encontre oportunidades na adversidade. O círculo do zorro. A regra dos 20 segundos. Investimento social. Esses princípios são exatamente as ferramentas que você vai usar pra você ser feliz. Por exemplo, o círculo do zorro. Vou explicar só esse rapidamente. O que é o círculo do zorro. Você tá uma zona na sua casa. Tá uma zona na sua vida. Tá uma zona no seu escritório. Você não tem nem força pra começar a arrumar as coisas. O que você tem que fazer? Você pensar na tarefa como um todo é muita coisa. Você vai se desanimar e você vai acabar não fazendo. Então você tem que ter pequenos sucessos na arrumação da sua vida. Então vamos supor, você vai traçar um círculo pequeno ao seu redor. Por exemplo, essa mesa. Esse é o meu círculo. Eu vou arrumar essa mesa e vou deixá-la arrumada durante uma semana. A partir do momento em que eu realizei uma tarefa pequena, relativamente fácil, que é arrumar essa mesa. Aí o meu cérebro já começa a entrar numa parada de... Porra, eu consigo. Agora eu vou conseguir. Então depois da mesa vem esse armário aqui de cima. Massa, arrumei. Agora vai vir esse quarto. Porra, arrumei o quarto. Depois a casa. Isso assim, ao longo de semanas, ao longo de meses, né? A sua vida. Você tá, porra, tá gordo. Tá todo fodido, não sei o quê. Então calma. Vamos arrumar uma coisa por vez. Vou cortar o cabelo. Vou comprar uma roupa melhor. Vou sair pra correr. E aí entra no outro da ferramenta, que é a regra dos 20 segundos. Você não pode demorar mais do que 20 segundos pra poder realizar algo. Você quer correr. Você quer... Beleza, eu vou correr todo dia de manhã. Aí você acorda de manhã, cara. Aí você não sabe onde tá sua roupa de academia, onde tá seu tênis. Porra, aí você vai ter que fazer uma tarefa enorme de despêndio de tempo pra você fazer alguma outra coisa. Não. Então o que o autor sugere? Já dorme com a roupa de correr. Já coloca a roupinha assim, coloca a meia, do lado já tá o tênis. Você acordou, pluf, colocou o tênis, saiu pra correr. Galera, olha só. Eu imprimi aqui várias passagens do livro que eu achei as mais interessantes. E elas meio que estão na ordem do livro, tá? Eu vou deixar um link aqui pra você fazer um download disso. Porque eu pensei em ler todas, mas não dá tempo, é muita coisa. E se você ler e se interessar, você compra o livro. Porque vale muito a pena. E o livro é rápido de ler. É fácil e custa apenas sete reais. Vamos ser felizes porque a felicidade gera um cérebro positivo pra você conseguir fazer tudo que você precisa fazer e obter o sucesso na sua vida, tá certo? Então, valeu. Até a próxima. Ler é verbo. Tamo aí em busca do conhecimento. Valeu? Tchau. 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 Tchau.